Quem tá no pique, é o piquezinho de Colatina, pô Tá afim de um romance escondido Não se apaixona porque eu sou bandido Sei que tu tá afim de namorar Tá doida pra poder se apegar Mas não se iluda comigo novinha Sou da favela e corta o pente de trinta Mas se quiser brotar aqui na treta Tu vai foder com os cria a noite inteira Tu vai foder com o gen a noite inteira Tu vai foder com o Bob a noite inteira Vai, empina a bunda e joga pro seu face apretar Desce prendendo no palco com sua buceta Mostra pra tropa que tu é bem demais Sentando por cima do pau do pai Vai, empina a bunda e joga pro seu face apretar Desce prendendo no palco com sua buceta Mostra pra tropa que tu é bem demais Sentando por cima do pau do pai Sentando por cima do pau do pai Senta pro dia e não para mais Tá afim de um romance escondido Não se apaixona porque eu sou bandido Sei que tu tá afim de namorar Tá doida pra poder se apegar Mas não se iluda comigo novinha Sou da favela e corta o pente de trinta Mas se quiser brotar aqui na treta Tu vai foder com os cria a noite inteira Tu vai foder com o gen a noite inteira Tu vai foder com o Bob a noite inteira Vai, empina a bunda e joga pro seu face apretar Desce prendendo no palco com sua buceta Mostra pra tropa que tu é bem demais Sentando por cima do pau do pai Vai, empina a bunda e joga pro seu face apretar Desce prendendo no palco com sua buceta Mostra pra tropa que tu é bem demais Ai, sentando por cima do pau do pai Sentando por cima do pau do pai Ai, senta pro dia e não para mais Sentando por cima do pau do pai Sentando por cima do pau do pai Sentando por cima 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 do pai